Boa tarde galera aí do Brasil inteiro galera aí de São Mateus do Maranhão galera nós estamos aqui em São Mateus do Maranhão e nós vamos gravar hoje sobrevoando com o drone aqui em São Mateus do Maranhão e nós vamos gravar hoje só o vídeo do bairro não é do centro da cidade é dos bairros nós vamos gravar dois bairros primeiro nós estamos aqui na Vila Lubom aqui o bairro de São Mateus do Maranhão e o segundo bairro é o que é emendado com Vila Lubom é bairro Camarco Ria tem aqui em São Mateus bem ao pegado Vila Lubom nós vamos pegar da BR para dentro do bairro né aí nós vamos mandar um boa tarde bem especial para galera aí de Caxias onde nós tem muita audiência aí no nosso canal e boa tarde especial para galera aí de Codó Maranhão e inclusive nós temos três vídeos lá em Codó aí nós vamos mandar um boa tarde para Coruatá Coruatá no Maranhão Peritoró Peritoró que faz um trocamento que vai para Teresina que vai para para Balsas Presidente Dutra e que vai para Imperatriz e que vai para São Luís quando chega em Alto Alegre do Maranhão tem um rotatório muito grande lá para estar lá vai para São Luís e vai para para Santa Inês que vai para para Saílândia que vai para Belém do Pará para o Parazón aí é um o Peritoró hoje é um trocamento de várias cidades do Brasil todo ônibus que vai para o sul que vem do sul é encosta lá que vai para para Balsas e vai para Imperatriz e vai para Belém para Saílândia tem que encostar lá e aí nós estamos mandando aí um boa tarde especial para galera aí de Peritoró certo aí também vai a nossa boa tarde para galera aí de de Alto Alegre do Maranhão que é próximo aí logo Peritoró é a galera aí de São Mateus e inclusive onde nós estamos agora aqui em São Mateus do Maranhão aí nós vamos mandar um boa tarde especial para galera aí de Miranda Tapecuru Tapecuru Mirim é Brejo é primeiro é é Vagem Grande Boa tarde aí para galera de Vagem Grande a galera aí de Chapadinha Chapadinha cidade muito bonita grande e a galera aí de Brejo e aí nós vamos para baixada aqui um pouco pegar um pouquinho pedacinho da Baixada Maranhense é Vitória do Maranhão é Vitória do Maranhão a galera especial aí de Vitória do Maranhão nós tem dois vídeos Vitória do Maranhão boa tarde para toda galera aí de Vitória do Maranhão aí nós vamos para Bacabal cidade grande de 102 mil habitantes até dois mil habitantes até dois mil e vinte Bacabal Boa tarde para galera aí de Bacabal Boa tarde especial para galera aí da Bela Vista Maranhão e a galera aí de Santo Inês Boa tarde especial para toda galera aí de Santo Inês do Maranhão a galera aí de Pindaré Mirim na beira do Rio Pindaré Boa tarde especial Boa tarde especial para galera de Zé Doca Santa Luzia do Tide não do Paruá Santa Luzia do Paruá Santa Luzia do Tide Essa galera aí do Brasil inteiro vamos Boa tarde especial para galera de Buritipocu Muito boa tarde para galera aí de Paulo Rano, Lago da Pedra Trisidela do Vale, Pedreiras Vitorino Freire Essa galera honra de meu Deus aí, um boa tarde especial Galera dá uma força para nós aí, compartilha nossos vídeos Se inscreva no nosso canal E bota os nossos vídeos para frente Ativa o sininho para quando os vídeos a gente colocar vídeo novo Já entra diretamente, certo? E um boa tarde especial para galera aí do Ceará Por causa de inscrito aí na região do Ceará, Tinhaguá Essa região aí Nós temos quatro vídeos aí Boa tarde para minha amiga aí do Caruaru Bela moda Caruaru, certo? E aqui nós vamos encerrar o nosso trabalho Deixando uma boa tarde para toda galera inscrito no canal E para quem não é inscrito também Que Deus fique com todos vocês Deus abençoe nós todos Tchau galera, boa tarde Tchau 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 Tchau